Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas é muito bom ter essa companhia e essa audiência no programa de hoje eu quero dar um pulo bem rápido já nesse início de programa para a nossa central de semeadores com o pastor ronaldo ronaldo hoje a gente tem um programa muito especial você já viu aquela frase né hora que melhora a gente precisa orar a oração é o início das coisas nós aqui na rede boas novas oramos muito cadê ronaldo tem como colocar a minha tela nós aqui na rede boas novas nós fazemos as nossas programações 24 horas produzimos muito conteúdo falamos com os nossos semeadores mas nós também falamos e oramos por eles nós temos uma sala de oração nós entendemos que é ali que tudo se inicia a oração é o ponto de start a gente geralmente eu falo geralmente que no programa quem começa a batalha de joelhos termina a guerra em pé ronaldo então é um momento que o brasil precisa muito de oração nosso programa é muito voltado hoje essa temática e fala um pouquinho você como pastor de igreja e outras igrejas que são alinhadas com a rede boas novas também nós temos um projeto de oração pelos semeadores pelas pessoas que ligam para cá participando pedindo oração aqui na rede boas novas na verdade isso mesmo andré nós não temos dúvida da nossa total dependência de deus né aquele que realmente aí um dia idealizou boas novas e a equipe boas novas nesses 24 anos está apenas executando né a vontade dele então é isso mesmo tenta boas novas vive de milagres é você mesmo nesses nessa virada de ano tem falado muito sobre os milagres que deus fez em 2016 que tinha um ano para dar tudo errado né tudo ir para trás e aí a boas novas avançou fizemos novas parcerias estamos aí é em diversas novas mídias novos canais novas cidades por milagre de deus não temos dúvida disso que é e é por isso que a central de semeadores também é a central de oração de intercessão as pessoas pedem oração inclusive andré esse nosso telefone o ddd 21 21 12 6300 e quando a pessoa liga e não fala diretamente com atendente vai dar numa secretária eletrônica e tem duas opções né uma de se tornar semeador ou de fazer o seu pedido de oração isso aí é básico para nós né para você semear e também orar ou pedir oração também então central de semeadores é uma central também de oração inclusive o eliel pereira de jesus que é lá de jaraguá a goi de jaraguá jaraguá de goiás né no nosso centro-oeste aqui do brasil ele assiste a boas novas é semeador ele ligou para poder também atualizar os seus dados cadastrais aqui conosco e é um semeador que está ajudando a gente tinha oração também isso é muito importante né andré é verdade então estamos aqui aguardando a ligação pessoal semeando as suas ofertas financeiras para boas novas mas também semeando oração para deus continuar confirmando essa obra de fé amém tem feito isso quer ver uma resposta de oração muito grande e eu digo isso porque claro enfim famílias pessoas têm pedidos e razões para orar totalmente diferentes mas uma delas que talvez a boas novas vem como resposta é a gente produzir conteúdo e ter uma televisão saudável para a família e a gente conseguiu através de parcerias também com a uma grande produtora o enque filmes de produção é infantil fazer o primeiro filme primeiro longa metragem de animação musical cristão do brasil que a gente não viu nada tão parecido como isso que é o cross eu quero que você conheça agora mesmo não foi pra isso que criamos a banda fazer a diferença na vida dessa galera aí cara que frio na barriga o festival é amanhã a gente tem que estar com o coração no lugar certo e deus vamos fazer tudo o que tem que ser feito 1 2 3 4 opa que isso DJ tempestade que cara estranho ele vai estar no nosso festival eu tô muito preocupada juba o cargo tá muito estranho eu sei que está acontecendo direito acho melhor ir para casa e dormir um pouco acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês né vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto a gente acabou de ver o que vai vencer a música dele o amor irresistível pra mim ele só tava fazendo tempestade em copo d'água ai mais uma piadinha sem graça do juba dia 9 de março em todas as livrarias do brasil em plataformas digitais esse é um produto também musical um filme com 10 músicas no meio que é uma banda musical todas as músicas são baseadas em textos da bíblia com a referência bíblica como tá na bíblia então as crianças vão decorar e vão aprender 10 versículos e as suas referências assim os versículos chaves da bíblia então você quer ensinar a bíblia seu filho abençoar a vida dele você pode adquirir ou ver de graça mesmo no youtube nas plataformas digitais a gente vai para um rápido intervalo na volta nós vamos ter um papo muito interessante sobre oração a gente volta já já estamos de volta com boas novas no ar e hoje a gente vai falar um pouco sobre oração e eu tenho um time de primeira para a gente falar um pouco sobre as necessidades que nós temos para orar no brasil eu recebo aqui daí o brunelha comandante da reserva da marinha ele é pastor e assessor da secretaria de estado de governo do rio de janeiro também gílio ferrais mobilizador nacional jesus for o movimento jesus para todos da jocum campanhas e também tom sampaio que é pastor e diretor da junco da jocum campanhas da iwt brasil diretor do faith ministry para américa do sul amigos pastores obrigado pela presença de vocês que desafio grande esse de fazer todo mundo parar o que está fazendo a gente vive a 400 por hora a gente pensava que eu lembro na época falava assim olha chegou o telefone celular pronto vai facilitar a nossa vida porque a gente vai conseguir fazer as coisas com mais agilidade então vai sobrar tempo no fim do dia para a gente curtir família curtir a vida pelo contrário né quanto mais rápida a comunicação se tornou menos tempo a gente tem eu oro para a deus me dá dias de 32 horas porque a internet rede social whatsapp para a gente às vezes eu me pego eu que vivo de televisão na igreja sou pastor auxiliar em igreja de tudo eu já me peguei dois três quatro dias sem fazer oração nem para comida nem para dormir porque não dá tempo não você tem que comentar no telefone vai deitar já tá cansado já dorme tudo a gente eu não tô orando mais para você então pode qual o tamanho desse desafio fazer o povo parar para orar olha acho que o desafio é gigante e a chave é porque orar como orar né que você tem uma ideia muito grande assim de olha eu pra orar é em casa no quarto no secreto no secreto outro dia alguém falou assim pastor de joelho é melhor falar eu nunca tiro o joelho para orar sempre oro com o meu joelho né agora particularmente gosto de orar andando ok gosto de andar gosto de movimentar não precisa parar para orar não pode ir caminho para orar hora dirigindo hora indo para o trabalho hora no chuveiro é tão gostoso quando orar no chuveiro você até esquece às vezes já passou o sabonete ou shampoo ou não né aqui embaixo né pelo sim pelo não passa de novo mas orar é comunicar é conversar com Deus conversar com um amigo então esse amigo esse amigão que amou que deu a vida na cruz então é desenvolver um relacionamento de amizade intimidade e deixa de ser o orar com o foco do pedido buscado receber mas orar pelo privilégio de estar junto eu acho que inúmeras pessoas que falam de oração falam muito isso quem não ora é porque não sabe o efeito da oração tem muita gente que não acredita assim porque eu já tive experiência de oração de resposta de Deus e de experiência que eu falo a oração eu oro porque eu oro porque eu gosto de orar porque tem efeito muitas pessoas talvez nunca tiveram resultado ou não tem a prática o que a gente tem para falar para essas pessoas que não entendem o poder que a oração tem é primeiro André eu quero dizer que eu me tornei um viciado uau viciado me vici em oração uau até porque o apóstolo Paulo ele diz lá em Tessal 1905 17 será que disciplina na igreja por isso viciado sim eu sou viciado em orar crente eita Deus mas eu creio muito na oração do secreto ok é porque Deus trabalha com portas fechadas ok o que você faz em secreto então Deus te recompensa em público uau eu tenho tido muitas experiências no secreto uau esse dia eu estava lá no palácio conversando e tinha alguns pastores e um pastor e eu falei para ele que três coisas acontecem quando você faz em secreto e o pastor falou deixa eu notar aqui comandante eu falei não 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 que tem Mateus 6 6 é só isso é só você ver a Bíblia ele ficou me olhando assim então eu creio no poder da oração e eu creio que chegou o momento da igreja tomar o seu lugar na nossa nação nós estamos fazendo um trabalho muito forte porque nós vamos ver três coisas acontecendo porque a palavra de Deus nos afirma são três coisas importantes estão no livro de crônico segundo crônico todo mundo conhece se meu povo que se chama meu nome orar você sabe todo mundo sabe todo mundo está nos ouvindo sabe mas três coisas vão acontecer Deus vai ouvir nossa oração vai perdoar os pecados da nossa nação e vai sarar a nossa nação eu creio muito nisso eu tenho trabalhado muito eu estou aproveitando esse momento para chamar convocar o povo de Deus para estar orando nesse momento o Brasil precisa de oração especificamente o estado do Rio de Janeiro você que conhece bem a necessidade nós estamos precisando de homens de Deus nesse momento para estar clamando para a nossa nação por muito tempo você já teve até conosco em outras situações aqui não é difícil você ver em mensagens ou conversas debates eu já cheguei a falar muito nisso também olha não é só oração precisa de ação por muito tempo acho que a igreja foi uma igreja muito ativa ou ativista né de atividade fazer 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 mas esse é um momento que a gente faz 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 por fazer e a gente não faz o dever de casa que é orar eu acredito que a oração por si só ela já move situações que a gente nem imagina então o cara jovem então o cara novo embora barba da sabedoria jovem é complicado de orar ele entende o que é orar o efeito da oração o poder dela na verdade eu creio que tem se levantado uma geração de jovens que tem orado e clamado hoje tem até um movimento de oração 24 horas por dia 7 dias por semana que eles oram e adoram a Deus sem parar fazem 17 anos 80% deles são jovens uau que estatística interessante então assim é fantástico é um relógio de oração você acha você acessa na internet depois a gente pode disponibilizar esses contatos mas assim eles estão adorando é casa internacional de oração iHOP eles estão orando e adorando a Deus 24 horas por dia você liga lá na internet e você vai ver são jovens orando e adorando constantemente a gente teve uma experiência muito legal ano passado durante os jogos olímpicos que a gente teve 100 dias de oração 24 por 7 a gente teve 20 estados do Brasil orando se revezando e a gente viu muita coisa acontecer a gente pode trazer para a realidade da igreja que a gente viu gente entregando a vida para Jesus gente curada, restauração muita coisa fantástica mas a gente teve questões sociais também duas coisas para mim que foram fantásticas que a gente pôde ver no Rio de Janeiro nós não tivemos aqui no Rio de Janeiro durante os jogos olímpicos reportagens foram mostradas fora do Brasil eu recebi matérias de fora do Brasil dizendo que durante os jogos olímpicos não foi registrado nenhum caso de zika vírus e a gente teve uma epidemia o ano passado aqui muito próxima dos jogos nós não tivemos nenhum ataque terrorista que era um negócio que todo mundo estava contando com o certo o Brasil é alvo que a gente não está preparado era contado com o certo nós sabemos que o exército que a polícia federal que a segurança pública do Brasil se mobilizou mas nós também entendemos que nós ainda não somos o top nessa questão de segurança e países como o país da Europa se for pegar a América do Norte eles estão sofrendo com o terrorismo e a gente não teve um caso então eu entendo que nós trabalhamos mas a igreja estava orando então você vê repercutindo socialmente isso às vezes resultados de oração são tão invisíveis que a gente é imperceptível para a gente por exemplo para mim é muito em cima disso às vezes você pensa assim ai mas não tem efeito não tem efeito querido então sabe de quantas tentativas de morte Deus já te livrou hoje eu vim para cá no trânsito enfim porque eu acho assim o diabo não quer que a gente esteja falando isso aqui na televisão agora ele sabe que a gente ia falar isso ou pelo menos pensar vai ser um programa sobre oração ele não quer então ele vai tentar parar da maneira que ele sabe parar destruindo, matando, roubando fazendo o que ele sabe fazer então eu falo muito para as pessoas os efeitos da oração às vezes são imperceptíveis são invisíveis mas eles estão lá existe esse efeito e a gente não pode parar de orar porque o justo pode muito a oração do justo pode muito em seus efeitos é bíblico, está na bíblia e a gente às vezes não enxerga o poder que nós temos com a oração onde é que eu estou? estou andando, estou no meu secreto estou dirigindo estou no ônibus estou no metrô dá para orar a Jocundo tem feito um trabalho muito forte também com relógio de oração com busca com provocando as pessoas a isso sim a gente tem desafiado as pessoas a irem para as ruas nós temos andado nas ruas hoje do Rio de Janeiro hashtag vem para a rua para orar exatamente e a gente tem andado para orar pelas ruas a gente está feito bastante isso na zona norte do Rio sensacional e a gente tem proclamado a palavra quando a gente está orando mas ao mesmo tempo que a gente sai para orar para que haja mudança orar pelo governo orar pelas pessoas para que haja restauração que a corrupção acabe que toda essa história mude as pessoas estão percebendo isso e aí a gente encontra pessoas na rua que tem necessidade essa semana a gente estava orando pela manhã na rua e aí a gente viu uma senhora que estava com uma joelheira com dor a gente parou orou por ela ela tirou a joelheira e foi curada ela parou na próxima mulher que estava com a queimadura no braço e mostrou a joelheira mostrou que tinha sido curada e essa mulher com queimadura estava com dor paramos com ela oramos por ela a dor foi embora aí paramos uma outra pessoa que ela estava com dor de dente ah não dor de dente é só dentista né oraram por ela a dor foi embora então você vai para as ruas e você manifesta o reino de Deus então você ora e age é uma oração você vai orar com uma ação então e tem sido fantástico e a gente crê nessa mudança a gente crê que não é normal você ter uma criança no tráfico eu vi um menino de 12 anos bêbado de manhã cedo então isso não é normal e nós não podemos nos acostumar com isso não é normal a violência que acontece às vezes nas ruas mas às vezes a gente fica com medo e a gente acaba fugindo da nossa responsabilidade do nosso papel nós temos que ir para lá e nós temos que exercer a autoridade que o Senhor nos deu e como que a gente exerce a autoridade você tem que ir para o lugar e tomar o seu papel ali a gente como televisão acho que cada um tem uma responsabilidade em cima disso em ajudar uns aos outros em orar nós da Boas Novas durante o ano de 2016 e 2015 na verdade inteira iniciamos em 2015 aderimos a várias campanhas que missões faziam ao redor do Brasil e do mundo e mobilizava através da televisão que é o meio que nós temos de falar olha gente vamos orar essa uma hora então era de hora em hora a gente botava na televisão como se fosse um comercial de 30 minutos ou de 1 minuto e 30 segundos que a gente vai mostrar daqui a pouco mas falando vamos orar agora pela igreja perseguida no Egito quando teve aquela questão acho que foi do Estado Islâmico que decapitou aqueles cristãos egípcios e tudo mais e a gente saia pegando questões de igreja que é perseguida e às vezes até questões locais que talvez temos que voltar a fazer isso principalmente pelo Brasil nós somos um país que carece muito muito da oração dos brasileiros vamos relembrar um pouco como é que era o nosso relógio de oração aqui na Boas Novas em 2015 quando nós começamos juntos podemos transformar o mundo pelo poder da oração ore pelo Brasil escolhendo um horário no site www.relogio de oração.org.br ore pela igreja brasileira que a verdade e o temor a Deus fundamentados na palavra sejam sempre os valores essenciais da igreja ore pelo entendimento sobre seu papel de agente transformador na história como o corpo de Cristo ore pelo arrependimento de nossos erros e omissões para experimentarmos um avivamento bíblico e real ore pela unidade do corpo de Cristo como o fator primordial de testemunho da presença real de Cristo em nós e não esqueça ore conosco acesse o site www.relogio de oração.org.br tá bom a gente vai para um rápido break na volta eu continuo falando um pouco sobre como você pode ajudar como você pode participar e como a oração que para mim é o mais interessante de todos além de mudar as circunstâncias pela qual você ora o maior beneficiário disso é você quem mais muda é você que acho que é isso que é o grande segredo também da oração a gente volta já já não sai daí estamos de volta com boas novas no ar pastor Tom a gente estava até falando no intervalo às vezes nem nós sabemos o poder e a autoridade da oração que sai da nossa boca é desse jeito como cristão nós somos representantes legais de Deus na terra então o Senhor nos deu uma procuração assinada com sangue te dando representação legal o que é ser representante dele não é para soberbo não é para o próprio umbigo é para manifestar o amor e o poder dele é desfazer as obras do diabo é trazer luz e entendimento então a gente sai ora e traz a presença de Deus nas ruas se um cristão no seu dia a dia em sair de casa e ir para o trabalho ele tem aí várias situações no percurso o ir numa escola ir no supermercado ele tem contato com pessoas se ele é alguém que ora de verdade o que é que vai acontecer ele vai estar sensível à voz do Senhor que aquilo que você falou o maior beneficiário é você mesmo então intimidade vai ser gerada e você sensível a essa voz você vai mudar a história do lugar é que nós temos uma visão religiosa de eventos de projetos mas o maior projeto de Deus é ganhar alguém para ele é mudar a história de alguém é o rei do chegar então esse projeto pode ser executado diariamente todos os dias nas 24 horas do dia ou enquanto você estiver acordado então é numa padaria é no cinema em qualquer lugar nós fizemos um projeto em Ceu do Bonfim na Bahia e foi algo tremendo ensinando a igreja exatamente essa simplicidade do cristianismo ser mais do que ter e aí saímos na rua foi feito um mapeamento disseram que havia um bairro muito perigoso chamado Beco Fino que ninguém entrava lá tivemos depois uma entrevista com o próprio delegado contando os testemunhos disso e nós entramos no bairro orando pelas ruas declarando o poder de Deus profetizando o mover de Deus mas não só orando é uma coisa que no meu entendimento é um desbalanço que podia ter um equilíbrio existe um chamado de pessoas como diversos ministérios de oração se você une esse ministério de oração com o pessoal da ação você tem uma bomba poderosa na mão porque você ora e age como o Giliarte falou oração ora ação então se você junta essas duas coisas não tem como não mudar a história de um lugar entramos no bairro casa em casa curando os enfermos e anunciando o reino de Deus chegou amando pessoas dando um presente para elas qual foi a estatística depois o Beco Fino não estava mais na estatística de violência os moradores daquele lugar gerou esperança porque o reino traz esperança e eles ligavam para a delegacia movimentação estranha rua tal casa tal o delegado ia lá prendia as drogas desbaratou a quadrilha acabou com tudo e o delegado depois disse fizemos duas inserções policiais com batalhões de polícia de fora não de dentro e não tivemos o êxito ou o sucesso que o projeto teve porque o reino de Deus é um reino de amor então quando nós manifestamos esse amor como o Gilles citou na simplicidade de curar um enfermo aqui outro ali de entrar nas casas as coisas mudam tudo muda olha tudo muda ora que melhora só bota um adesivo no carro mas não é mentira não é verdade eu não sei se dá se a gente tem mais convidados eu quero fazer mais um programa com os nossos convidados aqui vou ver com a produção se pode ou não estou inventando aqui não há logo porque acho que a gente tem que falar mais sobre oração é um assunto que está muito em voga temos que orar pelo Brasil entender pelo que a gente precisa orar também acho interessante porque existe a oração no secreto individual mas a incongordância para mim tem um poder sensacional quando a gente une pessoas do Brasil inteiro orando por ações específicas todo mundo junto contra a corrupção existem protestantes no Brasil que a gente precisa reunir gente a oração de todo mundo para poder derrubar tem coisas que só Deus pode fazer obrigado pela sua presença para vocês obrigado vamos ver aqui se dá para ficar eu quero falar um pouco mais sobre oração eu vou orar aqui para ter tempo amanhã eles continuam com a gente a gente continua falando sobre oração e como você pode participar de tudo isso também tá bom então até amanhã obrigado pela sua audiência e deixe a missão todos os programas e eu tô vivendo que eu estou gravando e eu tô gravando a missão